Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora pra notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like para fortalecer o canal. Fátima Bernardes responde que país é este, em nome de gente com fome e desempregado. A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou o nome da música Que País É Este, do Legião Urbana em alta nas redes sociais para responder e criticar ao vivo na Globo a situação econômica e a gestão federal da pandemia do coronavírus, sem citar o governo Bolsonaro. Fátima disse ao vivo que os brasileiros devem pensar o que querem para o futuro. O comentário lembrou que mais cedo Ana Maria Braga usou a música na abertura do Mais Você, um dia depois do ato antidemocrático com o discurso golpista, incluindo do presidente Jair Bolsonaro, no feriado do 7 de setembro. Ana Maria abriu o programa com essa música Que País É Este? E que país é este com inflação em mais de 7%, com quase 20 milhões de pessoas passando fome, desemprego em alta, milhões passando necessidades porque não conseguem um emprego, um país com 60 mil mortos pela pandemia, um país com crise hídrica, sanitária e infelizmente esse é o nosso país. Fátima questionou-se a situação atual que os cidadãos querem continuar. Ontem em uma aplicação nas redes sociais, a apresentadora já havia expressado o perigo da manifestar-se a favor do autoritarismo. Por que estimular a ação antidemocrática se temos tantas reivindicações justas? Mais emprego, mais comida, menos inflação, mais respeito pelas diferenças, mais e melhores escolas. Menos desmatamento, menos desigualdade, questionou ela. Nisso que temos que pensar, quando acordar, o que queremos para o nosso país no futuro. Fátima citou na publicação de ontem o parágrafo 44 do artigo 5 da Constituição Federal. Ele torna crime inafiançável e imprecedível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Mais cedo, Ana Maria Braga reproduziu a música da Legião Urbana, lançada em 1987, mas preferiu não fazer críticas ao ato antidemocrático ao presidente Jair Bolsonaro, quem insuflou as manifestações. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias.